Música Música Huinyai ta huinyai nin kamao, a mamai kubacha mama Huinyai ta huinyai nin kamao, a mamai kubacha mama Kanta taindi kanjari hui kubacha mo, a mamai kubacha mo, a mamai kubacha mo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música